Bom gente, mas bora continuar então, capítulo 5, sangue nas águas, será que vai ter um tutubarão que vai nos atacar? Aqui tem igual, igual, ó, outro jogo aí, e essa musiquinha gostosa gente, shinra oito terra, tamo no cruzeiro do Neymar? Hum, esse cara não me é estranho, quem que era ele mesmo? Ah, isso aí, ah, é tudo lá da, 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 daquela, capítulo da Claudete, né? Não foi? Ah, pelo amor de Deus. Hum, tá que não andou, ai, ah, não foi. Hum, aquela parte da Claudete foi um top. Ah, o do, é, do Ron e Bee, que fez a dancinha, né? E aí, o do, é, do Ron e Bee, que fez a dancinha, né? E aí, o dozinho, eu sou uma coisa, e o dozinho é um pouco, tá bom, né? Ah, aquele episódio foi muito bom, velho. Tomara que tenha outra apresentação da Claudete. Hum, 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 humm, 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 humm. O Barretta tá engraçado com essa roupa aí de marinha, né? Hum, hum... Hã? 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 E aí... E aí... E aí... Fuz... Pura a gente. Ideia, talvez. Hoje... Eu acho que a gente, pode de comer o seu ator. Agora... É o que? Picanha de graça? Quero. Já bem-vindo, picanha de graça. Picanha de graça. Ai, meu Deus do céu. São fofas demais aí. É um absurdo. Tá louco, cara. Tá louco. Tá louco, cara. Tá louco, cara. Tá louco. 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 Eu preferia ter ido no cruzeiro do Neymar. Tem Iceberg perto? A rede é legal, lógico que é legal. É legal, mas não pode viajar assim, eu acho. A não ser que seja curta a duração, sei lá. Mas aqui parece que é um ex-navil militar, tá ligado? Adaptado. Olha essas toqueiras aqui. É a segunda classe aqui, mano. A terceira deve ser como? Ela dorme no chão? Pior que fui procurar aquela musiquinha daqui, mas não, ainda não. Tem, triste. Ainda não pode viajar com o could, não. Você já gosta de fazer uma esforça? A terceira é o porão. Todo mundo é obrigado a... Você paga para trabalhar nas caldeiras lá? Aliás, tá começando a esquentar um pouquinho mais por aqui Eu tenho um suporte pra rede Mas é um suporte não que você pendura assim, né? É um suporte tipo Que você monta uns ferrinhos Aí bota uma rede lá, cara Muito bom, mano Aí fica lá Acho que tem uma foto no Instagram lá Acho que eu tava com o Sparkin lá Na redinha, acho que um dos vídeos lá com o Sparkin É, então, tem uma redinha que eu coloco lá no quintal Muito gostoso, velho Calaca, eu Mas Aqui, tipo, quando é inverno não dá E quando é verão não dá também Então é só no noturno e na primavera Mas é mais na primavera, né? Ah, é baratinha, é um suportezinho aqui, bem vagabundo Não existe isso aqui presta, mas eu vou pegar Só porque ele tá mais barato Quero ver a primeira classe como que é, né? Acho que Capri podia fazer o cloud, né? No filme, ó Assim parece um projeto Ah, assim parece um projeto Quem é a Egrilo aí, velho? Vai ser streamer Você também vai sair, né? Não, não é? Não, não é? Hum Estou gostando Certeza que é streamer Ignorante desse jeito Ó Ai, ai Você também vai participar, né? Ah 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 Então Então Entra aí Não Não tenho certeza de que não tenho nada a pedir. Eu tenho que me interagir para o dobútuo do dobuço. O que? Mas eu vou chamar um dos seus filhos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ah... Ah... Entendeu a referência? Não. Eu vou ver como um dobútuo do dobuço? É isso aí, certo? É isso aí É isso aí É isso aí Então vamos lá A torta é divertida Você pode ganhar? Você pode ganhar? Eu acho que... Então vamos lá Vamos ganhar! De certo? Ah, no anime do Yu-Gi-Oh! Teve treta no Cruzeiro, jogar as cartas aqui. Mano, você é desenho velho, né? Sou jovem, gente. Negócio mais... Ai, é da Rony Bill. Mais antigo pra mim é bem 10, tá ligado? Ah, cabina. Ah, lá, 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 lá. A diferença. Mas ainda assim é meio rústico, né? Mas, ó, tá... Queria ir dentro de uma dessas aqui pra ver o quarto. Aqui, aqui, tem que ser um lugar de atingir. Mimimi... Vim, vim, vim. Não, não, não. Aqui é o quarto do Itao. Onde tem o seu cabelo É ele tem barato O que é isso? Você quer, né? É verdade. O que é isso? Você não está vestindo? É isso aí. Na verdade, estou me preocupando. Estou muito ligado, né? Acho que você é um homem do mar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você gostar de participar, eu agradeço. Olha, o Cloud é rápido. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Sangue na azar, né? Capítulo, o nome do capítulo. Bom, vamos lá participar do torneio então, gente. Pô, irmã, agora estou tão triste em não ter feito lá das cartas antes. Que tinha ali no segundo mapa. Queen's Blood, Entry, né? Então, eu vou pedir o nome. Cloud Strife. Podia usar um nome falso, né? Entry está terminada. Então, então, se você gostar de assistir. Nos monstros do jogo, já tá vendo? Ah, tipo, aí eles também vão participar, né? Aí sim. Vou pegar a carta deles então, velho. Me ajuda aí, gente. Vambora, hein? Me ajuda aí, gente. Vambora, hein? Eu vou pedir após cinco autos de jogo. Não, pera. Pedir evangelho ou selecionar outro adversário? Oxi. Compre cartas do atendente à esquerda. Ah, aí, ó. Confira as regras do jogo na sessão baralho. Tá, mas se quiser desistir aí continua a história, né? Imagina os caras obrigar a ganhar para avançar na história. Esse pessoal não conseguiu ser forçado a prender... Ai, eu já comprei tudo. Boa. As cartas lá que eu podia ter ganho, né? Esse número um, cara, é o nível dos mano? Como que é, né? O que tem lá no que a gente tava já, tava quatro, tá ligado? Não sei o que que é o número. Quer trocar todos os nomes, né? Não tem nada, né? Vamos lá. Ah, o número um é o do Raude. Beleza. Bora. Claudio grosso. Gente, nem sei como tá o nosso baralho aqui, mas... Acho que tinha dado bom na última vez. Acho que eu só vou deixar. Mas tem porque a gente não joga, né? É, nem falou assim, né? Dessa forma, eu gostei. Ó. Caraca, mano. Ah, acho que eu tava com muito bagulho de dois, né? Vou tirar esses aqui, na moral. Soldadinho da sétima aqui, pra começar. Qual que é o primeiro? Presta, senhor. Eu acho que vai expandir, mano. Vamos expandir, vamos expandir primeiro. Ah, braga. Ele vai dar bônus depois, né? Que aqui a gente dá uma expandida legal. Ó, dá pra gente roubar aqueles três ali, hein? Ó, ainda fazer dois em cima, ó. Ó, agora é uma boa hora, né? De colocar a chiva, ó. Pegar o espaço. Mas bem que a gente pode só pegar ali pra nós mesmo, né? Ou o dragão. Ah, não. Mas o dragão não põe pra frente, né? Vou botar esse aqui, aqui. Caralho, mano. Eu encurralei o maluco demais. Caraca, velho. Mano, what the fuck, tá ligado? What the fuck? Vou colocar aqui pra fazer ponto. Caraca, mano. Caraca, mano. Acho que eu lasquei com o bichinho. Aqui, paguei uma cartinha. Tá um titã ali, por que não, né? Vamos. A gente já podia só passar, né, velho? Vai testar até onde vai aqui a desgraça? É bom que a gente vai testando umas paradas aqui, tá? Esse aqui ainda lasca com ele. Pula um e vai no outro lá, né? É isso. Ou não. Era pra dar dano no outro lá? Ah, Shiva. Não tem espaço pra ela fazer nada, mas... Acho que o primeiro round foi de boa, né? Ah, Shiva tem que ter espaço, né? Vazio. Cara maluco, colocou três cartas, velho. Trinta e quatro, velho. Acho que esse é o recorde de ponto que eu fiz, né? Dá até pra fazer mais. Ah, ai, ai. Ah, ai, ai. Tá, beleza. Um já foi. Ufa, o robô. É. Na primeira round, o Lazy選手勝. É. É. Como eu já fiz a primeira round, aí não dá mais aqui, né. Aí eu tenho que ir lá pra começar o segundo, né. Achei que dá a vida pra gente ficar enfrentando todos aqui do primeiro round. Só por que sim, tá ligado. Só por ser legal. A gente ainda vai derrubar o seu lugar. Tá, é aqui que diz Calma, Luke Calma, meu filho Ah, então tem que escolher, né, velho? Ah, o Bart Ah, não, pera Deixa eu ver se tem a Tifa e a Iris Será que são eles três no segundo lado? Ah, é um dos três, né, irmão? Cara, eu vou no Bart Acho que se ele perder, ele vai ser mais engraçado A reação dele, velho Certeza que ele vai fazer alguma zoeira Ele é mais engraçado Ele tem que deixar eu ganhar, né? Ah lá Pô, aqui Virem segurar as cartas É meio mais difícil, né? Não, a Red não vai, não A galera falou que não vai Cara, acho que eu vou comer o meu baralho Por enquanto Acho que Ah, mas eu peguei carta nova, né? Pode crer, mano Nossa, essa carta aqui deve ser do mal, velho Acho que eu vou tirar um desse Apesar de ser muito bom Vou colocar um desse aqui, ó Aqui é maldade Pô, tem muita carta, velho Já tô ficando meio perdido Olha, esse aqui adiciona cinco pontos Caramba, tem um monte de carta legal aqui, velho Tem que dar um jeito de adicionar, velho Ah, esse aqui também é bom Caraca, velho Esse aqui é foda, hein? Cavaleiro infernal, velho Tô até deixando de usar aqui uma carta linda Essa aqui é foda, hein? Pacou com a peça, hein? Ai, ai Acho que eu vou tirar o Titã Não É só dois e dá cinco Porra, mano Vou tirar um desse Pior que é coisa que dá bônus, né? Ai o Chocobo Mogli lá Vai ficando mais fraco, tá ligado? Mas quer testar as paradas aí Não, peraí Acho que vale mais a pena colocar o Cactuar mesmo, né? É muito bom Olha, poder das cartas aliadas, né? Ai, eu ia aumentar dos outros, né? O Cogro aqui parece bom Ah, esse aqui é... Ah, esse aqui é dois também, né? O que que eu coloco, hein, mano? Esse Cavaleiro infernal parece ser do mal É mais duas cartas... Duas cartas... Três... É foda, né, mano? Vamos colocar o... Castanguejo, mano Mais um deles Essa carta é muito boa Vai expandir e dá pontinho pra nós Vambora, né? Castanguejo, mano Acho que pode ser, né? Pode ser, gente? Pode ser, né? Vambora Deixa eu jogar a Shiva já, velho O que que acontece, mano? De dois, mas é só um, né? Acho que a coca Ah, mano, acho que não foi uma boa não, gente Não foi bom, não Ah, é, mano Mas é onde tá... Nossas peças Achei que era espaço vazio Geral Isso aqui, ó Nossa Na verdade foi muito ruim Pera aí Deixa eu recomeçar aqui Nossa Na verdade foi meio ruim Nossa Não sei se eu gostei da carta da Shiva, não Não, é que às vezes a gente pode dar sorte, né? De adicionar quatro ou seis, né? Tá, mas agora entendi Quando eu falo espaço vazio Achei que era... Onde não tem peça nenhum pino, velho Então tá bom Também pensei quando joguei Meca Viagem aí, velho Tá bom, tá bom Deixa eu deixar um de treinar, vai que vem aqui, Chocobutop, lá Mas peraí, né, ô Faz isso aqui, velho Rapaz Puta merda, galera Isso foi do mal, hein? Putz, cara Peraí Se eu colocar aqui A gente pega de volta, né? Mas, pô Vou gastar ali Se eu colocar Isso aqui é Pula um Aí vai na fileira de cima Cara, eu tenho que tomar de volta aquilo ali, né? Senão vai dar ruim demais pra mim Cara, desperdiçar aqui vai ser forte Mas aqui não vai pegar o bônus também, ó Vou colocar esse, mano Senão eu vou... Ele vai fazer ali Eu vou ficar preso Se eu colocar esse aqui E pula um pra frente E pega lá nas pontas, né? Eu acho que não compensa agora, não A gente pega esse aqui, ó Que aumenta lá embaixo Não, quer dizer Vai... Tem que andar com a ponta mais... Vai lá embaixo pra nós Cara, olha onde pegou, velho Cara, ele acabou comigo, velho Caralho Essa porcaria Desse bicho Pegou ali na diagonal, velho Acabou Já era Não tem nem como O Baird Tá escutando minha vida, hein? Pelo amor de Deus Acho que eu vou tirar a Shiva, velho Não, eu vou deixar ele Vamos ver Talvez ela Alguma hora vai ser top Hum Hum, hum Ai, ó Já veio o Chocobão ali, ó Vamos ver, né? Ai Ia trocar a carta, velho Não era pra te ficar com essas Mas tá bom Arruma, mas tá bom Vamos lá Não tá ficando bom, não tá ficando bom Cara, eu precisava desse aqui, hein? Porcaria de bicho, lazarento Lançar aqui Pra ele não pegar ali, né? Vamos topar dois ali, safado Agora vai ser uma boa jogar aqui, ó Pega lá embaixo Vamos ver se não vai colocar nada no main, né? Vai recuperar Cara, eu preciso pegar esse do meio aqui, mano Foi bom, foi bom Você não jogar aquele bicho que vai pegar ali no meio Vai dar muito bom pra nós, velho Ah, ele pegou um dragão aqui Bom, né? Ah, enfim, né? Dá pra... Opa Mas com isso aqui, acho que a gente consegue eliminar Mas de qualquer forma, ele já pegou ali no meio, né? Mas vai ser uma boa Sumi daí, meu Barretão não tá me ajudando, né? Ó, lá em cima Foda que aqui a gente só adiciona dois ali embaixo Mas vai adicionar sete aqui, tá ligado? A gente garante aquele lá de cima, eu acho Eu acho que a gente pode ter chance de ganhar ainda Dependendo do que ele colocar ali embaixo, né? Mas é uma casa aqui com dois Mas é uma casa aqui com dois Mas aqui não coloca nada muito... Que dê muito ponto, velho Ah, droga, perdemos Por um ponto ali, velho Basicamente Ô, Barretão não tá... Não tá me ajudando, né, velho Caramba, velho Tem umas cartas boas, velho Que filantra, velho Mesmo a gente tirando o ponto dele Ah, droga Por um ponto ali, ficou sete a seis, velho Se empata ali, a gente ganhava, né? Porque tava nove a dois em cima, né? Pô, o Barretão tá me atrapalhando, velho Achei que ia ser molezinha Pô, soca com uma mão só, ó Cara, excelente o começo Bora Cara, essa carta aqui, mano Aí não sei, ah, dois, três Poder da carta de mim nas casas afetadas Ah, é na frente, né, mano? Não sei por que que tava achando que pulavam um Por algum motivo tava achando isso Tá bom pra ele te avançar, hein? Não põe no meio, não põe no meio, não põe no meio Vagabulo, ordinário, safado Filantra Foda que eu não consigo pegar na diagonal ali, né, cara? Isso que é azul, mano Ai, droga, ele colocou no meio, gente É um pilantra Não precisa expandir, mano Deixa eu pegar aquele ali embaixo, cara Opa, acho que vou conseguir pegar embaixo, hein? Vambora Deixa eu pegar logo ali embaixo, velho O mais rápido possível Espera Porra, mano Esse aqui Eu vou perder o bônus dele, né Mas aí eu vou conseguir expandir pra frente, pelo menos Mas provavelmente ele vai pegar ali, né Mas aí se ele pegar Aí essa carta eu acho que vai tirar o poder, né Vamos ver Ou podia colocar aqui, ó Nossa, verdade, mano É só um, né, que precisa Foi top, foi top Mas não vou conseguir jogar o chocobão aqui, gordo Mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Ah, droga Esse aqui se eu conseguir jogar ali ia ser tão bom Ah, não vou conseguir o bônus desse Vamos jogar esse aqui, ó Que aí aumenta a nossa pontuação lá embaixo Também, velho, também Em cima a gente ganha, né Se ele não colocar nenhum que dá bônus Nossa, fez um de três ali Tá ganhando no meio Opa Bom, pelo menos o chocobinho ganha mais pontos lá em cima A gente reforça no meio Vamos ver Caralho Ele conseguiu pegar no meio Mas ganhamos, né Ganhamos Nossa senhora, velho Muito pontos, tá ligado Golem Dimitriu Ostentação, a determinação Caralho, mano Oito, tá O meu titã é que precisou de maior ajuda aqui Pra chegar nisso Caralho, isso aqui é brabo, mano Mas ganhamos, né Corre no sufoco Corre no sufoco Pô, terceiro round vai ser difícil, hein Olha lá Por um a gente ganhou no meio, ó Caraca, mano Nossa, esse golem aí O bichão aí Dimitriu Olha Vai, empate Nossa, eu nem tinha visto Caralho Ué Eu não preciso Ah, porque ele fez muito ponto embaixo, velho Que filha da puta É isso? Cara, vai se lascar, velho Nem, nem Tchum aqui Ai, velho Na moral Tá dando trabalho Esse mano, hein Vou tirar o chocobugor Vou tirar a chiva, velho Tá, gente Vamos lá Isso aqui é bom Pra expandir, né, velho Mas é difícil conseguir Colocar essa carta Isso aqui é Acho que vou botar isso aqui Pra, tipo, chocobular Imoglu Fazer mais ponta Essa carta aqui Que ele colocou Achei muito boa, mano Pegar na diagonal É isso que tá faltando Pra mim, velho Pegar na diagonal, velho Vambora Agora vai, hein, gente Vambora, hein Cara, acho que tá bom, né Isso aqui que não tô conseguindo Usar efetivamente Mas, bora, vai Você não consegue pegar lá, né, velho Cadê? Ai, mano Fazer mais um pontinho ali, ó Vou ficar aqui pra tentar pegar o... Tomar que ele não joga no meio Não joga no meio Não joga no meio Vagabundo jogou no meio E ainda me fudeu gostoso Nossa senhora Ai, como ele me fudeu gostoso Pô, agora eu não tenho mais de três, né Triste A gente só pega Mas ganha uns pontinhos aqui, né Acho que eu vou botar aqui já Vamos ver Retomar ali pra ele não me deixar preso, velho E aí, pô, 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 pô Aqui está o fulmão O meu ali tá crítico pra gente, né, velho Esse aqui, mano, tem que colocar no meio e tinha que ter uma carta ali, onde tá aquele puto. Esse aqui vai afetar lá embaixo, tipo ali já tá a luzinha, se ele colocar lá, ele vai se lascar, velho, isso que eu quero saber, mano, nossa, mas eu precisava colocar alguma coisa que desse ponto ali em cima, né, mas não tem nada, velho, tá, mas o meio ali a gente consegue colocar o Titã ainda, né, acho que vou ter que colocar aqui, aqui ó, pra tentar segurar, né, aqui embaixo tá em perigo, velho, nossa, que carta merda que ele colocou, velho, tá, vou fazer aumentar lá em cima, tá, agora colocar essa carta lá em cima vai dar bom, ó, a gente leva essa bagaça, acho que agora vai dar bom, hein, gente, ó, ainda dá pra aumentar aqui embaixo, mas assim, a gente não ganha aqui no meio, né, a não ser que, peraí, a gente pode ganhar umas três fileiras sim, velho, ah não, mas aí ele vai poder colocar outra carta, né, acho que os pininho vai ser dele, deixa eu ver aqui, ah não, virou meu, ah, que delícia, cara, que delícia, que delícia, ainda dá pra fazer ganhar ponta embaixo, né, quer dizer, eu acharia, né, bom, ganhamos agora, né, pode comemorar agora, gente, agora acho que pode, né, ai, ai, caraca, mano, pelo amor de Deus, agora pode, né, tá lá, velho, tá lá, tadinho, velho, tá lá, de primeira, de primeira, esse joguinho é bem legal, tem que prestar atenção, hein, vamos ver quem são os adversários, só tem dois, ah, madame, não sei o que, o outro deve ser o mano lá, né, do, a galera que tem dinheiro, né, ah, ali tem torcida, pô, vou lá, vou contra a torcida, jogar, ah, ah, que pena, pô, vou perder, gente, proposta, cara, Isso aqui eu acho que vai ser difícil Cara, eu vou com o mesmo baralho Vamos ver, né Mas acho que foi promessa vazia Isso aí, gente Que fosse verdade, né Cara, tá excelente essa mão, hein Eu acho Caralho Esse aqui, enquanto está em jogamento Em dois o poder De cartas aliadas nas casas afetadas Na frente E lá, nananã Por uma casinha É que a falta que eu coloco aqui Ele vai colocar ali e vai pegar no meio, né Mas queria muito colocar o Zul, mano Mas não vou conseguir agora Então, bom Vai lá, hein Torcer pra ele não jogar no meio Mas ele vai jogar, né Não tem por que não jogar Nossa Pô, essa cartinha é boa, hein Acho que eu vou começar a colocar ela aí, velho Ela é quanto pra chamar? Ah, o safado fez o esquema lá Ah, esse aqui precisa de dois Ó, esse aqui vai aumentar na frente Lá embaixo, ó Ih, que é o melhor lugar Pra pôr é lá em cima, né Para de expandir aí, seu fúrbio Bom, garante aqui Dá uma expandida, né Como que acha que ele vai pegar ali? Olha lá, olha lá Fala, pilantra Safado Fora que aí ele vai colocar e vai pegar ali, né Caralho, isso aqui complicou pra nós, hein, gente Ah lá Ele vai destruir já previamente O bagulho lá Isso aqui deu ruim pra nós Nossa senhora Olha lá, ele tem aqui que dá 8 Deu ruim, gente Perdemos Já perdemos meio e baixo Caralho, velho Aquele bicho ali é pesado, hein Ah, ele não quer humilhar Pô, mano Tinha que montar um deck pra ganhar mais pontos Eu acho, hein, gente Porque os caras tem uns bichos que dá muito pontos, né Aí não é bobo que nem eu, né Ficar colocando as cartinhas sem necessidade Pior que Eu queria ser o segundo começar, velho Na moral Vai ser aqui, né Nossa, a gente coloca esse aqui Essa aqui pra expandida Provavelmente vai pegar ali na frente, né Acho que é ruim Ai, velho Podia ter vindo o Zoom, né Zoom Zoom com esse aqui, né? Vai pelo menos dar uma expandida ali, ó. Porque ali em cima ele não vai conseguir roubar. Filho da puta. Ok. Isso foi do mal, ó. Mas ainda não tá tudo perdido, gente. Vai pegar lá em cima, né? Vou dar uma expandida, mas aí ele vai pegar ali, né? Mas aí eu já vou invalidar a parada ali, né, mano? Droga. Isso aqui seria bom se ele não tivesse colocado ali, né? Então expandir, você vai pegar, né? É, que aí depois já não vai ter mais o que fazer, não, mano. Ai, velho. Na moral. Acho que já era. Pra queimar. Pra ser sincero. Vamos ver. Se ele coloca, é destruído, né? Eu acho. Deixa eu ver. Ele coloca uma cartinha ali depois, né? Nossa, eu só tenho carta que não dá ponto, mano. Pelo amor de Deus. Acho que eu tenho que ir mexer no baralho e colocar lá. Olha isso aí, ó. Isso aí é selvagem, poxa. Já era. Cara, acho que eu tenho que começar a colocar umas cartas que dá ponto, né, velho? Ó, a gente não tem, não faz muito ponto, né? Muito um, 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 tá ligado? Mas é foda que os que dão ponto pesado pra colocar, né, velho? Acho que vou tirar o zoom, mano. Até agora, ok outro, tá ligado? Esse aqui... Ah, essa cartinha que eu tava vendo aqui... Pior que adiciona duas... Poder das cartas aliadas, inimigo nas casas, afetar. É foda que, tipo, ele adiciona dois... Ó, o Leo aí, mano. Valeu, Leo. Nossa, por que que tá saindo só de um lado do fone, o bagulho? Valeu, velho. Obrigado pelos 100 bits. E anunciaram hoje, né, que vai sair o... Gostou se assistiu a PC, né? Ó, se mandarem, eu jogo, hein? Essas cartas aqui, na verdade, são boas pra caramba, né, velho? Cara, eu não sei o que botar nos decks, mano, sinceramente. Que às vezes a gente consegue, né, mano... Ah, esse... O elefante, cara. Esse elefante aqui, ele é bom, na verdade. Ele dá quatro. Troca de dois ali. Então, esse aqui, ó. Ele... Pô, ele reduz em um poder. Mas dá três. Mas pega duas... Dá uma avançada legal. Dá uns pontinhos bons, né? Cara, o som tá estranho dos alerta. Valeu, panda. Tamo junto, mano. Obrigado pelo... Rizubi. Reduz em três o poder das cartas inimigas. Aí, juntar três na frente é foda, né, velho? Cara, acho que vou tentar o Chocobo Gordo, mano. Acho que ele vai dar algum... Vai fazer um milagre pra nós, né? Ah, tô precisando de carta que dê mais ponta, né? O Chocobo ali, o Titã. Essa cartinha é boa pra roubar, né? Espaço. Que é bom pra dar pontinho também, né? Pra nós. Roda da Morte que eu não tô conseguindo usar efetivo ainda, mas... Uma hora vai. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ter sorte também, né? Vou tirar essa aqui por enquanto. Bora. Então, ela coloca a peça, mas ela diminuiu um pouquinho, né? Ó, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Se eu expandir aqui, o vagabundo vai pegar no meio, né? Mas eu acho que eu não tenho muita escolha, porque a pessoa expande aqui. Expande no... Em cima e embaixo. Olha lá, olha lá. Opa, mas pera aí, que agora... Ah, só vai pegar ali, ó. Um ali na frente, né? Pô, podia ser mais top, né? Dá uma cagada aqui, Suprema, tu, né? Hum... Bom, dá bastante ponta e dá uma expandida ali na frente, né? Vamos ver como que ele vai pegar aqui, talvez eu consiga pegar de volta. Olha, por essa eu não esperava, hein? Tá, mas a gente consegue retomar aqui. A gente consegue retomar aqui. Ah, no meio, esse aqui não faz nada, né? Tem que ser em algum cantinho. Hum, a gente consegue tirar ali, ó. Mas aí eu não vou expandir aqui na minha frente, né, cara? Isso aqui é foda. Fazer assim, ó, a gente pega dois ali. E vamos ver. Não tem que fazer isso. Não tem que me divertir, não é? Onde ele pegou, velho? Excelente. Bom. Porra, a gente empata em cima, velho. Tristeza. Quer dizer, é, já tá empatado, ele provavelmente vai ganhar lá, né? Aqui a gente não vai ganhar ponto, aqui, né? Não tem nenhuma carta pra gente jogar, não. Ah, ganhou lá em cima, né? Tristeza. Ai, ai. Cara, se eu tivesse... O lá da minha vez... Ah, não, ele tá... Quanto que dava aquele azul lá? Tirou dos pontos, né? Acho que não tirou, não, né? Acho que tem... Acho que podia ter passado a minha vez. Ah, não, mas aí ele ia pegar aqui, né? Não ia adiantar nada. Ixi. Entendi nada, Luque, que você falou. Mas é nóis. Cara, esse batalho aqui vai ser um pouco treta, hein? Eu não sei se mexer no baralho. Cara, tá compensando ele colocar aquele bichinho ali da careta, né? De algum jeito, né? Pra pegar a ponta... Porque pega a ponta em cima e embaixo, assim, cara... É tipo como se fosse a abelha lá. Acho que compensa pelo ponto que ele dá, hein, gente? Seria melhor do que a abelha, tá ligado? E ainda dá mais ponto. Ó, dá três, tá ligado? Tá certo que ele diminui. Diminui ali, ó. Em um. Mas ele compensa, né? Dando mais ponto. E é bom pra pegar a casa. Porque pega uma em cima, uma embaixo e uma na frente, tá ligado? Acho que pode ser uma boa pegar esse aqui. Não é maior. Achou o cubo gordo, cara? É muito difícil de... Fazer ele funcionar, eu acho. Esse aqui, eu acho que... Vou botar um desse aqui também. Vou imitar a estratégia do cara. É que a gente não tem as outras caras, né? Ah, então, mas consegui três pontos no meio lá. Difícil. Vai fazer o chocobu gordo funcionar top, tá ligado? Ó, bom pra colocar ele ali no meio, ó. Quando a gente expande assim, tá ligado? Ó, showtime. Se eu pôr aqui, provavelmente ele vai pegar depois, né? Então, não sei se compensa colocar agora. Mas aí eu já coloco ali em cima também, né, mano? A gente faz aqui, ó. Já bota isso aqui, ó. Pra ferrar aí no futuro, ó. Mas não adianta, né? Cara... Provavelmente ele vai colocar outro daquele maluquinho ali, né, véi? Eu não queria desperdiçar o bagulho com dois ali, tá ligado? Vixi, olha lá. Vixi, só tem um ponto, tá ligado? Ele morre. Cara, eu vou ter que expandir aqui, véi, eu acho. Porque não tem nada pra eu colocar nas duas esquinas ali. Pode botar isso aqui, aí dá uma expandida. Mas talvez... Mas ele provavelmente vai roubar, porque é ladrão, bundinho. Vai passar lá, né? Não tem nada pra eu pegar. Não tenho nada pra mim. Não tenho nada pra mim. Não tenho nada pra mim. Não, não tenho nada pra mim. Ainda vai fazer isso. Não, não tem nada pra mim. É aqui. Não tem nada pra mim. e aí por uma fileira fosse pudesse colocar aqui ia ser top agora e bom mas vamos roubar aqui foda do que ele pode colocar no meio né vai pegar em cima e embaixo Nossa ele tem a é verdade que é que bosta hein mano maluco lixo ó e quebra o pininho lá já era velho desgraçado velho caralho esse esse bichinho da careta aí tá acabando comigo né ai ai ele vai começar já ou falou já tá vendo e aí e aí é só show time da a gente não vai adicionar nada é um oi 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 a nossa vez fazer isso aqui uma tomar no meio Nossa, agora vai ser bom, hein, gente. Olha lá. Vamos embora, vamos embora. Nossa, ele não expande para frente, mas fez muito ponto ali embaixo. Tá, aí é foda que ele... Bom, eu... Do jeito que tá, pegamos o meio. Mas vamos lá, que dá para a gente melhorar isso aqui, ó. Dá para expandir... Não, pera. Melhor roubar ali, né. Cara, acho que vamos ganhar dessa vez, hein. Acho que dessa vez foi, hein. Dessa vez foi, gente. Pera, 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 pera. Ah, não, mas dá para botar coisa ainda. Tá, eu preciso ganhar ali em cima, né. Vamos lá, vamos ganhar aqui, ó. Pronto. Olha, dá para ser lixo. Ah, não, pula um, né. Verdade. tá esse esse embaixo aqui dá para a gente ganhar ainda mano esse aqui ele dá quantos pontos não lembro mais tentar ganhar aqui embaixo também só porque cara como que vai para 16 mano eu nem sei mas beleza foi bom acho que ok vou colocar a última carta lá né gente porque sim né olha dá para ser mais trouxa dá para ser uma trouxa ainda tirar a carta do humano tá aí 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 nossa com a gente já foi aí por deixa eu humilhar aqui né depois ter perdido um monte Ah é 40 pontos foi pra caralho Será que dá pra jogar com a madame também? Vou jogar com a madame também Ah não dá mais Vai ser legal Cara é muito fã do Claudinho Ah agora que eu vi no chapéu dele Ah o Kanji ali eu não sei Mas no chapéu dele Tá escrito Claudinho Tá ligado Tem mais um round mano São 5 né É tá com tudo do Claudinho ali O cara virou fã mesmo Olha Aí ele está jogando com Contra a madame aqui ó Vamo gente São 5 rodadas mesmo Ah Ó quem é Só tem ele véi Ih rapaz Ah Ah Aquele robô doido ali E aí Davi Ô David É 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 Talvez É É É É É É Acho que era pra eu tem umas cartas melhor Porque eu deixei de jogar contra um Cara lendário lá Provavelmente a gente ia ganhar uma carta boa né Como que é? O do caulespinho, se eu colocar Antes de colocar a carta lá, não diminui É isso? Vocês viram ali? Que eu nem presto atenção, mano, mas pelo jeito sim, né? Se eu colocar o bichinho antes Tá bom É isso? Então é bom começar com ele mesmo, né? Opa, quase que eu tiro ele Tá, então vou começar com ele Hum, acho que é esse mesmo Ah, então é excelente, pô Pô, ele não colocou nada no meio, gente Será que eu consigo, então, expandir pro meio? A gente pode fazer aqui uma coisa boa, hein? Nossa, excelente isso aqui, na verdade A gente pega isso aqui, ó, que aumenta aqui Ah, mas aí eu não espando pra frente Mas, acho que tá bom Se ele pegar ali, eu acho que eu consigo pegar de volta Tá, isso que tá ficando meio preocupante Posso destruir aquela carta Mas aí, se eu não tomar ali Aquele puto vai tomar de mim, tá, né? Ah, eu queria ter que jogar uma carta dessa lá em cima, véi Mas... Putz, cara, eu acho que eu me lasquei aqui, hein? Me lasquei um pouquinho, mas... Vamos lá Vamos ver Dependendo de você jogar no meio ali e pegar embaixo Tá, não fez isso Então... Cara, é excelente, então, ó Pode fazer isso, ó Ou melhor, o castanguejo Que o castanguejo dá pontinho pra gente ali Ó, vai ser isso Agora ele vai ter que escolher Ou pega embaixo ou pega no meio Nossa, ele pegou Pô, obrigado Obrigado, eu acho Não, pera Isso aqui, ó Mas aí, se ele pegar ali embaixo, ele vai pegar três peças, mano Posso acabar ajudando ele Ah, mas já tá três peças, né? Pô, ele pode pegar de volta ainda, né? A gente pode destruir ainda ali, ó Ele pegou, ele conseguiu Ah, ok Mas ele já pegou, né? Aí fica a dele, né? Não tem a ver Será que eu ajudei esse puto? Bom, o meio ali já tá bom, né? É, não tem muito o que fazer Pelo menos esse aqui dá um pontinho no meio ali E vamos torcer Vamos lá Cara, ainda não sei por que a gente pegou tanto ponto aqui embaixo Mas, tá bom, né? Mas alguém, isso que importa Claudinho ali, essa carta é muito boa, na verdade Muito boa, mano Deve ter umas cartas ali que a gente tem que deve ser excelente, mas que a gente ainda não percebeu, tá ligado? Ah, cara, só... Acho que é o Cloud Certo, assim É um total de valerias Ai, eu agradeço pra o jogo Ah, é o Cloud É um segundo Final, mano, contra o tempo Ele tem que ver Daí, então, aqui Muita, agora É aqui grilo, né, velho. Caralho, grilo deve ser foda pra caralho. Verdade, mano. Tinha até esquecido já. Vai acabar fazendo uma live stream? Rapaz! Olha que tem um negócio em promoção aqui, velho. Pegar, né, disse que... Descansar o corpo e a mente, né, ó. Antes de uma partida? Até a música mudou, velho. Caraca, mano. Atenção está no ar, hein, gente. Se eu soubesse que ia ter um torneio, velho. Com a vontade de voltar, eu sei por quê. Essa vez eu acho que eu vou olhar o chat, hein, gente. Tô com medo, velho. Ela deve só fazer isso da vida, velho. Vamos lá, Regina, velho. Regina Gamer. Gente, dá pra ir com esse... Com esse baralho, velho. Essa cartinha aqui, ela é legal também, né? Pra expandir. Ainda dá um bônus. Ó, isso aqui, velho. Acho que isso aqui é muito bom. E aí. Tá. E aí. E aí. Não sei Não sei Sinceramente não sei Talvez tirar esse Algum que dá mais ponto Como é que dá o bônus Aí deixa o nosso Chocobo Mogli mais forte Tudo que dá mais ponto Colocar o Cavaleiro Infernal Isso aqui pode ser Uma desgraça na vida Mas fazer três mais pra frente É difícil Esse aqui Que dá poder Dois cartas aliadas Esse aqui acho que dá bastante ponto Não sei, vamos ver Saiu do AD já ou disse Vamos lá Tem que ver né O baralho dela também Cara O começo tá bom Tá que a gente já consegue juntar um Três ali pra jogar aquela carta Então Vamos lá Vamos lá A gente vai A gente vai divertir Um pouquinho O que essa merda faz 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 Se a gente fizer isso aqui, não. É bom jogar isso aqui no início, né, velho? Acho que ele não vai conseguir pegar. Ela não vai conseguir pegar no meio, né? Não vai conseguir pegar. Então, então... Como é que eu quero lhe攻? Leijos! Eu tenho um grande golpe de golpe! Eu vou deixar o que eu vou fazer. Eu vou fazer dois ali, ó, do cima e embaixo. Eu vou fazer dois ali, ó, do cima e embaixo. Eu vou fazer dois ali, ó, do cima e embaixo. Certo, setor. Eu vou fazer um 3 lá para a gente jogar ali, mas aí provavelmente ela vai roubar, né, velho? Ah, aqui ó, posso... não, tem que expandir essa bagaça, velho, na moral. Senão ela vai roubar de mim, né? Eu posso roubar lá embaixo, ó. A polícia não ter jogado lá, né, velho? Que aí quem pode roubar agora vai ser ela, né? Bom, vou ter que arriscar ser roubado mesmo ali embaixo, né? Calma. Ou eu só não jogo agora, né? Faz um 3 ali, ó. Depois jogo aquela cartinha do Jarro doido. Mas do Jarro seria bom jogar ele mais para... aqui, ó. Aí a pegada da ponta aqui e aqui. Ou se eu jogo ele ali... Eu coloco o ponto... É, de qualquer forma vai ser no meio, né? Mas no meio a gente já está bem pra caramba, velho. Bom, vamos lá. Nossa, ela não jogou ali embaixo, né? Interessante. É que se eu colocar ali, ela vai roubar, provavelmente, né? Tô só... só esperando. A safadeza, tá ligado? Tô perdendo lá em cima, mano. Esperar... Ah, mas aí... Essa aqui vai ganhar mais um pontinho lá, o Chocobo. Eu vou ganhar. Aqui, ó. Ok, finalmente ela jogou, velho. Mas tá complicada a minha situação aí, né, mano? Mas acho que lá em cima, acho que vai dar pra gente ganhar, velho. Aqui, ó. A gente coloca mais um desse. Aí o Chocobo Mogri lá vai conseguir ganhar mais pontinho. Vamos lá. Era pra ele ir pra três ali, né? Eu acho. Ou é só na casa afetada? Opa. Olha a desgraça que eu vou fazer agora. Hum... Mostrou o seu valor, hein? Mostrou o seu valor. Olha lá, até perdeu o ponto do Chocobo Mogri lá, ó. Eita, que delícia. Não, aí eu acho que eu me fudi porque ela colocou aqui. Que deu mais ponto, velho. Eu não acredito. Calma. Mas ainda tá tudo bem, gente. Ó, a gente bata ali, a gente faz mais ponto. A gente faz mais ponto. Eu vou ganhar. Quase deu ruim. Vamos embora. A gente ganhou, né? Ganhamos, né? Olha lá. A gente vai ficar dessa diferença absurda no meio aqui, ó. 3x4, caralho. Quase ajudei, ah, pô. Do nada, tirou uma carta mal pica ali, pô. Isso lá, as cartas, né? Quase perdeu o 3x4. Achei fácil. Não, não. Não. Ela precisava fazer alguma coisa lá em cima, né? Ela quase deu uma sorte pica, pô. Ela quase deu uma sorte pica, pô. Uma carangueja da ponte em cima, né? Olha lá. É que esquisito! Red Jackson! Já ganhou! É que eu não acredito que eu vejo que eu vejo. Mas por isso que eu vejo que eu vejo que eu vejo. Não tem problema, certo? Não tem problema. Isso é porque você conhecei-me. Deixe seu inimigo! É que eu vejo que eu vejo. É como o Heddy Jackson. Ah, eu vejo. No... Por isso, Cloud... O que eu vou fazer? Ou não acredito? Não acredito que eu vou fazer. Eu já estou mais gostando do que eu ainda não vou fazer. Cloud, vamos lhe torne! Deixe se sentir bem! Isso, isso! É o que eu vejo! Oh, eu não concordo! não. Quer dizer, não tô com andando, não. Porra, assim. Não, já era, pô. Móis força pra ganhar o bagulho pro cara chegar na final, assim, sem ganhar de ninguém. Cachorro folgado, véi. Eita, nós. Aí sim, hein. É hora do duelo, véi. Cara, acho que eu vou tirar a roda da morte, véi. Essa porra aqui quase fez eu me fuder, véi. O que que eu coloco no lugar, gente? A Shiva? A Shiva, porra, a Shiva é... Acho que eu vou colocar isso aqui. Esse aqui, cara, às vezes dá uma ajuda naquele... Tipo, eu não tenho, assim, de pegar na diagonal, né, véi? Esse aqui dá bastante ponto, mano. Coloca o olho. A oi é... Aumenta o poder... Ah, aumenta? Ah, poder das cartas erradas e inimigas. Será que é uma boa, véi? É, bom que trabalha junto com... Com... Com o Chocobo Mogli lá, né, véi? E essa musiquinha, véi? Será? Não sei. Ó, ou esse aqui, ó. Pra fazer ponto. Tá ligado? Dois dá cinco. Tipo, é esse, mano. Vamos ver. Imagina se colocar isso aqui no meio? Ah não, se bem que... Pula uma casa, né? É, não dá pra colocar as duas fileiras ali, né? Mas... Não pode ser no meio, não. Cara... Ai, droga, eu ia atirar esses dois. Ai, ó. Ó, posso colocar isso aqui, ó. Já tem um sapequinha, né, véi? Vamos lá. Nossa, essa carta eu nunca vi. Mas não avançou. Interessante. Ó, pelo menos eu fico com do meio, por enquanto. Se não colocar nada no diagonal, né, véi? Ó lá, Kimitão. Aqui é o ponto de trocação, né? Não tem mais. Onde ele colocar, eu acho que eu vou conseguir roubar. Vamos ver. Nada, nada. Aqui é o ponto de trocação. Acho que eu vou pegar aqui, colocar o Titã já, ó. Vamos lá. Eu sou o seu líder. Então, como é que você vai fazer? Caraca, que carta é essa, mano? Aqui é o lugar de trocação. Bom, pode colocar esse aqui. Bom, preciso roubar ali. E dá três. Pra gente tentar ganhar. Ah, nossa. E dá dano na carta existe. Verdade. Nossa, e essa aqui é a carta lendária dele. E ganha... Nossa. Muito bom. Nossa senhora. Tá cagada aqui, o bagulho foi supremo. Ó, pra colocar dois lá no meio, ó. Ou lá na frente, ó. Acho que vai ser uma boa. Vamos lá. Tá, estamos ganhando lá em cima, meio. Falta embaixo, né? Vou colocar aqui, ó. Vou ganhar mais ponto lá embaixo. Eu posso destruir a carta dele, mas... Da última vez, não deu muito bom, não, gente. Vamos lá. Eu queria garantir ali, velho. Será que eu dou aquela riscada top, gente? Ah, mas já garantiu ali, né? Eu acho, mas... Se der merda. Vamos ver, né? Vamos ver. Ah, não. Pô, o pino fica pra mim, né? Verdade, pô. Ah, mas tem carta que não só destrói a carta e aí fica o pino dele? Nossa, então, na verdade, foi bom demais, velho. Foi bom demais. Agora só tudo dá um aqui, hein? Tá, então acho que deu pra ganhar. Deu pra ganhar, né, gente? Se pá, hein? Não, só. Não vou jogar a outra carta, não. É que às vezes cava o pino vermelho, tá ligado? Depois da carta sumir. Ó, que ganha. Aconteceu. É que sou o pino... Cola, cara. É forte, não é? Foi um bom gol. É um bom gol. O prêmio é ummilho de cor. Se tivermos comendo, O inimigo e a criação seja capaz de cair. E aí, sim. Você pode bateria. A honra é a grande vencida, o Clou de Strike! Estou mostrando uma venda, o grande vencedor é você! A quinta-feira da Queen's Blood, é só o final da sua venda. Foi bem legal esse campeonato A galera já foi tudo embora O cara discursando ainda Deu até dó Deixa eu ver aqui Foram duas cartas O E-Frito Não sei como filtrar aqui Por... Recente? Não, né? Rapaz Aumenta em dois o poder para cada uma das demais cartas aliadas melhorar Nossa, é que nem o Chocobo Mogli lá Só que dá mais ponto, né? Na casa Mas o Chocobo Mogli, pô, é um, né? Esse aqui é três É Ah, tinha aquisição lá Nem Deixa eu ver Qual que foi a outra carta? Acho que foi essa aqui, né? Error das profundezas Enquanto está em jogo, reduz em um O poder das cartas aliadas inimigas Nas casas afetas Meu Deus Mano, como que joga essa carta, velho? Fala pra mim Oh, caralho Cara, como que joga essa carta? Sério Tipo assim, acho que a estratégia seria se as cartas na frente do inimigo é um, tá ligado? É só do custo, né? É pra você, tipo, destruir tudo ali na frente Mas aí as cartas que você tem atrás tem que ser fortinha também, né? É, não sei Não postei muito dessas cartas não, mano Do Ifritu aqui É bom Mas do Mogli eu acho que é melhor Apesar de ser menos Porque ele é um, né? Mas, tipo, ó Ele é um pra jogar e Dá uma casa pra frente, tá ligado? Além das duas, né? Em cima e embaixo Esse aqui dá cinco pontos É boa, mas Difícil de jogar Mas, cara Se tiver as duas No jogo, hein? Foda, velho Acho que é uma boa Tipo, colocar ela, tá ligado? Vou colocar Tipo, assim, ó Mano, se as duas entrarem em jogo Olha É ponto pra caramba, hein? Gostei Do campeonatinho Ah, acabou o slot já Por que eles não deixam a gente Salvar um slot pra caramba, velho? Não mora, não Passado Alas são as duas Ok, como o 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 o? Ó Em a segunda Ainda não Ainda não Tive tudo Cara, acho que eu vou parar por aqui, velho Foi bem legal Deixar esse, tipo, um vídeo pro campeonato Foi bem divertido Obrigado a todo mundo que acreditou no coração das cartas E todo mundo que tentou ajudar também Foi da hora, velho Tomara que tenha mais campeonato É muito legal esse joguinho de cartas, velho Ai, ai Bom, mas é isso aí, gente Cara, esse jogo tá maravilhoso, tá gostoso Vemos sem ir pras missões Isso era a missão principal, né, mas A gente podia ter desistido, né Mas o jogo tá muito gostoso, velho Na moral, ó Muitos joguinhos manchas